Oh, espera aí, não popa, não popa, não popa. É a Adrena. Quem que vai tomar agora? Ele tem no head, ele tem no head. É foda. Ele tá encarando o Vizeira muito. Vai pra pallet, Vizeira. É sério isso? Sim. Ele não quer deixar ele, não quer deixar ele pra pallet. Calma, calma, o Dracarys. Vai pra um totem branco, procura um totem branco aí. Tem um totem branco na check aqui. Mas você ia fazer aqui, vamos ver. Pode poupar, Vizeira? Tô fazendo, tô fazendo. Vou poupar, vou poupar. Acendeu, acendeu, acendeu. Poupa. Não é out, não é out. Caralho, nossa estratégia foi muito quente, mano. Meteor don desaust, mano. Ah, Dracarys não veio, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Por azar, cara, vai tocar. Eu tô na esquerda, tô na esquerda. Pera, ele me viu? Me deu hit, não. Calma, calma. Eu tô em aqui, eu tô em aqui. Nossa, sempre. Topei. Ele vai dar TP. Vamos resetar a mim, vamos resetar a mim. Ele deu TP, não, ele deu TP aqui na estrutura que eu tava. Eu vou só cair perto do porcão, tá? Para, para, Vizeira, para, para. Vem, pare, te resisto. Não. Tá contando que eu dou o DH na cara dele, Vande. Ah, infelizinho. Nossa, ele cagou pra você, mano. Talvez ele não chegue base, eu vou só rastar. A gente te cura no bom, a gente te cura no bom. Vem no bom. Vem e soma, tá pegando? Imagina, mano. Ah, vem por dois. Desistiu. Ele vai colocar aqui, ele vai colocar aqui. Dá pra tancar, deve. Não, não, não. Tô quarente, cinquenta, cinquenta, setenta. Chegou? Chegou. Tem um sprint, zoom. Pô, ele quer uma. Ele quer uma. Ele quer uma. Tá trancado os lockers aqui. Meu Deus. Tá. Tem uma dor na rede, ele sai rapidinho. Saiu rápido pra cacete, mano. Eu tô ali. Comparado com o que era antes. Que isso, Hop. Ah, o tio tá embaixo do hino, acho que consegue fazer o save da pallet, hein. Ele vai só pegar, eu acho. Pegou. Salvei o meu mano. Ei. Demolition não é mais um mesmo. Não. Oxi. 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 Oh, f***. Eu vou ter um propaganda da escada. Agora reset isso aqui, ó. Tá tomando aqui. Eu dropei isso aqui. Qual o seu, galera? Eu tenho um break, vô. Ah, mano, se tu quiser morrer nessa pallet. Ele não me busca, ele tá fazendo todo aberto, mano. Ah, você tem um break, vô. Ele respeitou, vô. Não. Ele vai me dar. Ah, ah. Os transporte já estão abertos, tá? Consegue chegar a pallet, morrer a pallet? Ah, você vai agora. Eu tô aqui pra pallet. Eu tô aqui pra pallet. Se tem um break, vou dar pra fazer uma play. Vou dar uma play. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ele ficou parado, zonado, viseira. Viseira, eu tenho um igona, mano. Meu Deus... Ele levanta o viseiro. Não, não, não. Calma, calma. Eu vou levanta a tua igona, viseira. Calma. Vai, vai, levanta, levanta, que você corre. tá vendo aí vai só bater nossa frente pelo grande do bode oi 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 o continua na cura normal mano, que bizarro. Ele foi lá pro genio do meio do mapa, dá pra salvar. Vou salvar o piece. Ih, pegou meu save. Eu salvo. Eu pego o genio. Pode salvar. É troca, tá? Não, 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 ele foi no vod. É uma pallet no cano do mapa. Só dá pra ir a droga. Caralho, man. Eita, ele passou embaixo da pallet duas vezes. Não sabia nem dar pra fazer isso. É um pouquinho. Ah, ele é man mesmo então, né? Não, não, é facinho. É igual aqui da PTP. Você pode ser tomou isso aí. É tank, vany. Galera, tem três que acabou. Pega a dupla comigo aqui em meio. Tá, tá, tá. Ele vem em mim. Pega a dupla aí que eu salvo, eu ajudo a dupla. Vou pegar, vou pegar. Acho que você chega da outra coisa. Nossa, aquela coisa que eu levanto com o remake, cheio e gona, mano. Vou bater. Vou levar na porta pra mim. Talvez eu tenha. O jogo dele cara, acho que não deu nada. Tá pra mim? Nossa, nice. Nossa, nice. Deu certo. Tá. Caramba e gona com o remake de Broke. Puxa, guarda o sprint pra ano que vem, mano. Boa. não vai. Bump logics. Bump logics. Não vai. Bump logics. Caralho, compound review muito forte. Eu só vi a notificação que o compound revelou alguém. Eu só olhei e voto. Compound broken. Valeu, demolixo. Pelo tutorial. Nossa! Caramba. Demolidor. Puxa, amigo. Gritou. Eu posso bombar. Aqui, aqui, aqui. Nossa, eu quebrei meu mouse. Porra. Oi. Meu DH. Foi amiguinho. Daga. O ar, meu. Nossa, ele é o maior que eu bati. Triste. Ele só aceitou, velho. Eu achei o monstro parado. O ar, meu. Oh, shit. Ele é o meu. O que é que foi isso? Ah, espero que esse armor está bem ruinsinho para o survival, né, mano? Só tem ideia de zone, mano. Oi. Estou com fadiga, vai. O jogo te deu uma chance a mais de viver, mano. Aproveita. Cara, o que? Dead Hard. Boa. E agora, sem sua Dead Hard? O que você faz? Nada. Cara, tem bomba de fumaça, tem que cuidar aqui, mano. Ah. Tá. Boa. Caralho, esse cara joga muito bem, mano. Vai dropar o padre. Caralho. meu deus do céu meu deus do céu oxi travou aí velho e h pra caralho a nossa que play caralho a velha chega em alta né é que ela tentou usar esse BT e não tinha conseguido ela ficou parada tipo 20 segundos não conseguiu usar o BT mano oi 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 oi